Olá, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Helene Gomes e este é o programa Que História É Essa? com a Helene Gomes. Seguimos aqui com as atividades de arte para os alunos guia de turismo, mas você que se interessou também pode participar e pode nos acompanhar. É só se inscrever, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar de Anitta Malfatti, essa modernista incrível, que fez parte, então, dessa semana também de arte moderna de 1922, Anitta Malfatti. Olha que bonito, a poesia plástica da vida, festa da forma e a festa da cor, que era bem o início da carreira e da produção da Anitta Malfatti. O maior progresso que realizei na minha vida foi nesta ilha e nesta época de ambientes muito especiais. Eu vivia encantada com a vida e com a pintura. Era a poesia plástica da vida, era a festa da forma, era a festa da cor. Aqui está uma foto da Anitta. A gente tem uma produção da Rede Globo incrível que se chama Um Só Coração e fica aqui a minha dica para vocês pesquisarem e as personagens, os atores, as atrizes foram caracterizadas assim, a risca, sabe? É incrível como parece, né? O trabalho de pesquisa desses atores e atrizes realmente é maravilhoso. Vale muito a pena assistir. A Anitta Malfatti, então, ela nasce em São Paulo em 1889 e vai até 1964 em sua vida. Aqui já são 120 anos nessa altura dessa pesquisa do seu nascimento, o seu legado histórico e artístico que ela deixa. Entrou em contato com artistas modernistas pela primeira vez quando estudou em Berlim entre 1910 e 1914. Aqui vocês já vão vendo que a Anitta é meio precursora, meio não, é a precursora deste movimento. E ela vai sempre dizendo que a luz do sol é composta de três cores primárias e quatro derivadas. As três primárias vocês já sabem, não é? Amarelo, azul e vermelho. Os objetos se acusam quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos a luz, na luz, na luz. Aí que a gente enxerga. Tudo é resultado da luz que os acusa participando de todas as cores. Comecei a ver tudo acusado por todas as cores, ou seja, você enxergava a cor, né? Essa outra obra dela, maravilhosa, se chama A Boba, de 1915, 1916. A gente já estudou um pouco dos movimentos, então a gente já identifica aqui um pouco do cubismo, né? Essa deformação das imagens, mas tem uma força muito grande da cor, então a gente percebe muito do expressionismo, falvismo. Anitta, ela realiza gravuras em metal, a gente já falou de gravura em metal, chapa de cobre, quase sempre utilizando a técnica da água forte, porque você vai dar banho de ácido. Seus primeiros trabalhos foram criados na Alemanha, como o Menino Napolitano, de 1911. Trabalhava a placa com linhas de demarcação e pequenas incisões que formavam a figura, porque a chapa é de cobra, então você tem que pegar uma ponta seca e ir fazendo essa inserção. Aqui é a Anitta Malfatti, em Porto de Mônaco, 1925 e 1926. Aqui são obras, depois que ela participa da Semana de Arte Moderna de 1922 e sofre aquela tremenda crítica dada pelo Monteiro Lobato, que mais pra frente a gente vai falar dela, mas é como se ela entrasse numa reclusão e não pintasse mais com aquela agressividade, com aquela expressividade do modernismo. Seus quadros, a primeira consciência de revolta e de coletividade em luta pela modernização das artes brasileiras. Então, nesse período de 1910, 1920, as obras dela tem todo esse teor aqui. Disputa no país entre arte acadêmica e arte moderna, claro, a gente vivia essa época, a arte acadêmica era muito figurativa, então desenhos de observação e de repente vinha artista com desenhos de expressão. Então, vocês imaginem o choque que foi. Inaugurou com a exposição de Anitta Malfatti em 1917. Então, quando ela vem da Europa, ela tem uma exposição individual de 1917, então por isso que eu falei que ela é a precursora do movimento. Aqui é uma das obras da Estudante, 1915 e 1916, que a Anitta vem trazendo, então, todo esse esplendor da cor, dos contornos pela cor. Também, aqui, tropical, é uma técnica de óleo sobre tela, então a tinta óleo sobre a tela, trazendo não só mais um retrato da Europa, mas também regionalizando, já trazendo o que nós tínhamos aqui, o que se despontava aqui no Brasil. Em seus quadros tão europeus, de início, também iriam se tocar em consequências da violência, ao mesmo tempo da doçura das cores tropicais. A trajetória de uma pintora narrada pelas formas, ambientes, luzes e cores. Eu tô fazendo esse dou, né, dessas décadas, como que ela foi reagindo. Aqui é o Farol, de Anitta Malfatti, 1915, também óleo sobre tela. A gente aqui percebe muito, me lembra muito a obra A Noite Estrelada do Van Gogh, principalmente pelas pinceladas no céu, por esse movimento expressionista, ao meu ver, né. Anitta, 30 anos de idade, então, como essa mulher também vai mudando, vai se moldando, as estruturas de uma época, né, sociais. Aqui, em 1930, nem parece, aquela Anitta que a gente acabou de ver, de aboba, né. Então, depois da crítica, ela vai se fechando muito, tinha uma questão pessoal muito forte, que era o amor dela pelo Mário de Andrade, mas que nunca foi correspondido, segundo consta, como ela esperava, mas sim como um grande amigo. Aqui é a década de 30, a menina rosa e os elementos da natureza. Quase naife, né, quase ingênuo. Bom, no desenho, seus meios prediletos de expressão foram o lápis e o carvão. Ela retratava modelos, visitantes e colegas. Realizou algumas experiências com utilização da cor na gravura, desenhos em nanquim, aguada e aquarela. Suas composições são assimétricas e acentuam o movimento, as expressões dos modelos, ou seja, ela já colocando a sua expressão, a sua marca, o seu perfil. Esse trabalho é incrível, gente, é uma água forte, ou seja, gravura em metal. Imagina tudo isso na ponta seca, esse é lá de claro escuro, que incrível. 1911, 1913, que é menino napolitano. Já aqui, o nu feminino, vocês imaginem, nessa época, uma mulher, né, começo do século XX, uma mulher que vai estudar fora, que tinha, era afortunada, foi estudar na Europa, e se esperava que ela voltasse desenhando casinhas, bordados, paisagens, e ela volta e traz a pintura chamada Homem Nu. Então, nu feminino e nu masculino. Então, é um caravão sobre o papel, seus estudos nos ateliês que ela estudou na Europa, de 1915 e 1916. Aqui, estudo para a boba, daquele primeiro da obra que a gente já viu, mas sempre o estudo, o esboço. Marcel Duchamp foi um dos seus grandes inspiradores, né, principalmente com o movimento dadaísta, o dadaísmo, e essa é a fonte, 1917. Então, quando Marcel Duchamp manda para uma exposição de arte, o mictório. E aí, nós estamos mais discutindo o feito, né, o fazer artístico, mas estamos discutindo o conceito. Qual o conceito de um objeto que, dentro de um museu, se torna objeto de arte? Assim como a roda de bicicleta, o banquinho, né, e o garfo. Então, o que, em 1916, se trata o dadaísmo? O que o Marcel Duchamp está propondo com o head made, com os objetos já prontos? Esse objeto, todo mundo monta. Eu monta, você monta, todo mundo monta. Mas por que eu estou montando? Qual é a discussão? Qual é o conceito? Marcel Duchamp coloca bigordes na Mona Lisa, né, nossa obra mais do que clássica do Renascimento, do Leonardo da Vinci. E o que que se trata, né, por que que ele coloca esses bigodes, né? Então, já essa discussão. Aqui está Marcel Duchamp, já numa fase um pouco mais acelerada. Como eu disse, o Vicente Van Gogh foi outro inspirador também para a Anitta. Essa é uma das minhas obras preferidas deste pintor, que é Noite Estrelada. Um autorretrato de Van Gogh, mas principalmente para a gente estudar, né, a pincelada, a expressividade por meio da cor, que tanto a Anitta vai trabalhar. O Van Gogh e Oliveiras, de novo, né, esse movimento, é uma pincelada quase alto relevo de tanta tinta que ele utilizava. O Claude Monet, com impressionismo. Então, a incidência de luz na obra, principalmente, e a obra fora do ateliê, esse gestual também do Monet, essa mistura das cores na própria tela, em pinceladas curtas, pinceladas mais longas. Claude Monet, aqui, esse final de tarde, que é outra obra incrível. Dizem que no impressionismo, quanto mais você se afasta, mais você enxerga a obra. Aqui está o Claude Monet. O Lois, que é um autorretrato, que foi professor de Anitta, em 1913 e 1914, professor alemão. Aqui o Picasso, que também foi uma das suas grandes influências, principalmente com o movimento cubista. Então, vários trabalhos, várias obras do Picasso, destaques aqui para a Anitta, aqui já numa outra fase dela. A Ana Catarina Malfatti, como é o nome e sobrenome dela. Aqui o cartaz da Semana de Arte Moderna de 1922, que quando ela expõe, em 1917, recebe a crítica ferrenha de Monteiro Lobato, que queria atingir os modernistas. Ela não queria mais participar da semana. E aí, ela só participa porque o Mário de Andrade, porque ela era apaixonada, convence, e ela diz, ah, Mário, o que eu não faço por você, não é? Tem umas cartas que eles trocavam, que são incríveis. A Semana é um cartazinho em estilo, gravura, também incrível. Aqui a Tarsila do Amaral e a Anitta. A Anitta foi professora da Tarsila, professora de artes. Aqui a Anitta já após esse período, que eu falei para vocês, pós-crítica, de reclusão mesmo. Passagem de Santo Amaro, década de 30, um olho sobre madeira. Madeira é o suporte. Aqui é o Bairinho no Salão, década de 50. A gente ainda encontra leves traços daquela Anitta, mas não com tanto fervor, né? E aí, de volta ao Brasil, organizou o que é considerado a primeira exposição de arte que a gente falou, em 1915, e vai reverberando até 17, a partir dos estudos que ela teve, né? Em Nova York, na Europa, e onde ela conhece, então, o Marcel Duchamp. Em 17, em São Paulo, então, promove essa exposição, que eu disse para vocês. Ela tem o apoio do Di Cavalcante, principalmente, outro artista em exponencial. E aí, ela recebe, né, essa negativa assinada pelo Monteiro Lobato. Diversos artistas uniram-se em defesa de Anitta, porque o que ele queria era justamente afetar todos os modernistas, mas acaba afetando, principalmente, Anitta, porque estava ali, né, na linha de frente da exposição. Mas aí, a gente tem o Mário e o Osvaldo de Andrade, a gente tem o Menotti Delpique, o Victor Brichere, a gente tem o Sérgio Millier e o Heitor Villa-Lobos. Aqui, a nossa Paulista, Avenida Paulista, né, nesses meados deste século, né? É, igualzinho. Em 1890, então, a cidade de São Paulo tinha cerca de 65 mil habitantes. Em 1920, sua população atingiu 580 mil, já era bastante. Em 1889, a Porto de Santos exportavam-se 5.586 sacas de café, imaginem. Em 1901, este número passava para 14.760, ou melhor, 14.760.000. E a cidade tornava-se um importante centro ferroviário, comercial e político, ou seja, ascendência do café, né? Bom, aperitivo. Oswald de Andrade. Oswald é escritor super manifestante, né? A felicidade a pé. A felicidade anda a pé. Na Praça Antônio Prado são 10 horas azuis. O café vai alto como amanhã. De arranha-céu, cigarros, Tietê, automóveis, a cidade sem mitos. Oswald de Andrade. Oswald de Andrade não gostava que falasse Oswald. Ele queria que fosse o mais regional possível. Oswald. Gostava até de Oswaldo, nem de Oswald. Aqui nosso Rio de Tietê com as suas curvas, não é? Cadê, né? Todas essas mudanças na cidade de São Paulo fizeram com que em poucos anos São Paulo ganhasse o aspecto de uma cidade do século XX com seus bondes, automóveis, indústrias e ferrovias. Então, a arte moderna surge no Brasil em 1917. Anitta Malfatti está com 21 anos. Ela realiza sua exposição individual, como eu falei. O evento foi detonador do movimento, foi um precursor deste movimento modernista. E aí, esse conjunto inédito para o olhar do público dos intelectuais paulistas, né? Extratos de Aquarela à Querela do Brasil de Carlos Cílio, que foi uma das grandes notícias. e aqui, então, a Anitta versus modernistas e versus Monteiro Lobato. Aqui eu deixei a crítica que ele fez, que eu vou compartilhar então esse PowerPoint com vocês, aí alunos, mas é um trecho, né? O título da crítica é Paranoia ou Mistificação? A propósito da exposição Malfatti, Lobato ataca as escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos de cultura excessiva, produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência e depois explica o título de sua catilinária. É, já deu pra perceber que não foi tranquilo, né? Abalo desorientação, então, nem as palavras mais afáveis dos seus amigos, do próprio Mário de Andrade, fizeram com que a Anitta voltasse atrás, né? E ela só realmente foi porque o Mário insistiu muito. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos de meter os estribos na barriga da burguesia asinha paulista de Cavalcante. A ideia era popularizar ao máximo a arte, né? Essa famosíssima, né, gente? Garoa do meu São Paulo de Mário de Andrade. Eu lembro dela lá no Museu da Língua Portuguesa. Garoa do meu São Paulo, timbre triste de martírios, um negro vem vindo é branco, só bem perto fica negro, passa e torna ficar branco, meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas, um pobre vem vindo é rico, só bem perto fica pobre, passa e torna ficar rico. É, minha gente, não tão distante, ainda vivemos essas realidades, não é? Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos, vem vindo um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Garoa, sai dos meus olhos, Mário de Andrade. E a Semana de Arte Moderna, então, cartaz, né, também mais um dos cartazes. O palco da semana foi o Teatro Municipal, aqui é uma foto já do começo do século, Teatro Municipal com trânsito, o interior atual do Museu, do Teatro Municipal, que lindo. Lembrando que os camarotes nas laterais, você fala assim, ué, mas quem tá no camarote não enxerga nada. Sim, porque quem ia para o camarote é porque queria ser visto, né? Por isso, dessa localização. Aqui está, essa é uma imagem da sua fachada. E aí, a todas as honras para Mário de Andrade, né? O Homem Amarelo, Carvão e Pastel sobre o Papel, 915 e 16, o quanto ela amava o Mário. O Homem de Sete Cores, então, uma técnica que expõe bastante, principalmente o estilo cubista, ao meu ver. E aí, em 1925, nem parece a mesma artista, né? Uma pintura mais naífe, mais sutil mesmo. Uma saleta de descanso em Mônaco. Assim como A Natureza Morta, de Pedro Alexandrino, que também foi uma influência na década de 20. Aí, Anitta, 945, com as papoulas. Aqui, o retrato de um professor, 912. Estão vendo como muda, né? Totalmente, de antes e depois da crítica, né? Canaleto, olhos sobre tela, em 24. Já, Ventania, em 17. Esse foi o melhor período. Em 22, ainda, um trabalho papel sobre, pastel sobre papel. Aqui, 22, 14, várias mulheres, ela vai retratando. Uma estudante russa, a francesa. Olha como é cubista, no cubista, é incrível. A fluência Picasso total. Aqui, o querido Mário de Andrade 1, antes de 21 e 22, também bastante cubista, né? E aí, Anitta e Mário de Andrade. Então, é este livro, que são as cartas de amor de um para o outro. Então, contra todos, Anitta lutou sozinha, tendo a seu lado, um único e fiel amigo, confidente, companheiro, defensor. A outro amigo, paixão nem tão secreta assim. A outros, Mário se abria. E Manuel Bandeira, hum, Manuel sabia de tudo. Em carta, alertou. O que lhe contaram de Anitta não era intriga. Ela está apaixonada por você. E esperava que você se definisse. O Bandeira tentou ali, foi super. O Mário morre 19 anos, antes de Anitta, sem nunca ter lhe dado essa definição. Ela amou em silêncio. E assim foi a das cartas. Ó, Mário, nem uma palavrinha. Mário, Mário, meu querido Mário. Ó, Mário, exagerado, mestre Mário. Mário, muito querido, saudades grandes e pequenas. Um grande abraço atrapalhado, tua Anitinha. Nunca me toques, nunca me troques, por mais ninguém. Amém. Adeus, poeta tigre. Gostei do abraço infantil. Mando-te um beijinho, adolescente. Da Anitta mais querida, da tua vida. Tua pequeníssima Anitta. Tua amiga do coração. My angel boy. Ah, que fofo. E aí, são as poesias, né, também, que ele ia mandando pra ela e pra ele. Então, eles vão trocando essas cartas. E aqui, o grupo dos cinco, 922. Uma técnica, tinta de caneta e lápis de cor, de cor sobre o papel. E aqui, nós temos a Tarsila do Amaral, deitada no sofá. No chão, Menotti Adelpi, que é Osvaldo de Andrade, é o piano Mário de Andrade de Anitta. E a gente vai ficando por aqui com essa imagem desses modernistas incríveis e nos próximos programas a gente vai falando de cada um deles. Hoje, começamos com a Anitta, porque ela é a precursora do movimento. Se você gostou, pesquise mais. A Anitta realmente é uma artista incrível e nos deixou um legado incrível mesmo pra arte moderna brasileira. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê por aí. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e já se inscreva. E você que é do Guia de Turismo, vá pesquisando. Temos atividades, não é? Bons estudos e boa pesquisa. Até mais. Tchau, tchau.